Olá! Brasil de volta ao mundo! Após seis dias de agenda em Portugal e na Espanha, o presidente Lula prepara a volta à Brasília. As viagens marcam a retomada das relações internacionais. A comitiva brasileira se reuniu com empresariado, autoridades, lideranças políticas, sociais e ambientais. Os saldos são parcerias fortalecidas e novos acordos de cooperação entre os países. De olho no Enem! O pedido para a isenção da taxa do Exame Nacional do Ensino Médio termina nesta sexta-feira, dia 28. A solicitação precisa ser feita na página do participante, no endereço que aparece aqui na tela. Para conferir quem tem direito à isenção, acesse o site do Ministério da Educação. Mulheres em campo! O Brasil quer sediar a Copa do Mundo Feminina de Futebol em 2027. A ministra do Esporte, Ana Moussa, esteve em look no Paraguai, na sede da Confederação Sul-Americana de Futebol, a Comembol, para apresentar as credenciais brasileiras. A Copa do Mundo Feminina seria a culminância de um processo de desenvolvimento do futebol feminino. Então, é preciso ter mais acesso para as meninas jogarem, é preciso que haja mais projetos de iniciação, realmente espaços onde as meninas possam jogar. E esses foram os destaques do Ponto Gov de hoje. A gente volta amanhã. Até lá, siga conosco nas redes sociais.